Seja um parceiro pela vida Unesp. Nesse momento de pandemia, a Unesp está ainda mais próxima da sociedade. São ações em andamento em diversos campos para ajudar no diagnóstico da COVID-19, com a realização de testes, na produção de equipamentos de proteção individual e álcool em gel, na assistência a pacientes e na difusão de informações científicas a partir de pesquisas de ponta que mapeiam o avanço do novo coronavírus no país. Os profissionais e as instalações da Unesp estão a serviço das autoridades de saúde para dar suporte às iniciativas de controle à pandemia. Faça sua doação para os projetos da Unesp e nos ajude a ampliar nossa rede de atuação contra a COVID-19. As colaborações podem ser feitas na plataforma do Parceiro Unesp. O site é tv.nesp.br barra parceiro Unesp. Lá você pode, inclusive, escolher para onde vai a sua doação. Unesp e você. Juntos pela vida. Música Música Música